No Vale do Aço, uma briga entre duas mulheres evoluiu para um homicídio. A mulher da vítima e a do suposto autor se desentenderam no dia anterior. E na madrugada de hoje, o triste fim. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre outros detalhes desse caso. Miguel, boa noite pra você. Boa noite, Saulo. Boa noite para todos que estão conosco pelo MG Record desta segunda-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é Mauro Fernandes Santiago, de 34 anos. O registro policial revela que a vítima foi seguida por dois homens que estavam em um veículo. E quando Mauro chegava à casa dele, a dupla atirou várias vezes contra Mauro. Após a ação criminosa, os dois suspeitos fugiram. O boletim de ocorrência ainda diz que alguns populares escutaram os disparos. E ao saírem para ver o que acontecia, encontraram a vítima caída no meio da rua. Mauro foi socorrido para um hospital da região, mas morreu durante atendimento. Após todos os trabalhos, lá na unidade hospitalar, o corpo de Mauro foi levado para o Instituto Médico Legal, em Ipatinga. Uma equipe da perícia esteve no local do crime e recolheu algumas cápsulas deflagradas. A polícia militar começou os trabalhos para identificar os responsáveis pela morte do homem de 34 anos. E durante as ações, a PM foi informada que os dois homens, um de 30 anos e o outro homem que seria primo dele, foram apontados como os principais responsáveis. A motivação pode estar ligada com um desentendimento entre a esposa da vítima e a companheira de um dos atiradores. Até o início desta edição, nenhum suspeito havia sido localizado. Eu volto com você, Saulo.